E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap Eu sou Micael e mais uma vez estou aqui para passar para vocês informações de como ganhar inscritos no seu canal Antes de começar o vídeo eu vou passar para vocês 3 dicas que você vai ter que fazer para poder manter os inscritos do seu canal Para que você não perca os inscritos, porque muitos vão chegar nos comentários e vão falar do que adianta ganhar e depois perder Mas eu vou passar uma dica bacana para vocês, então assista o vídeo até o final, deixe o like Tenha paciência para entender como vai funcionar este método, porque se você não tiver paciência nem adianta assistir Já pode sair porque esse vídeo não é para você, mas se você for paciente assim como eu sou Então tenha paciência que você vai ver até no final do vídeo que realmente este método funciona, tá bom? 3 dicas pequenas e básicas para vocês conseguirem inscritos e não perder Primeiro, faça o método que eu vou falar, faça conforme eu vou falar, beleza? Primeiro, não deixar mensagens expãs dos canais Eu vou mostrar para vocês o que são mensagens expãs Meu canal está cheio de mensagens expãs e isso faz com que eu perca inscritos e também aquele que se inscreveu no meu canal perca inscritos Eu vou mostrar para vocês o que é mensagens expãs, então não deixe mensagens expãs nos canais, pelo amor de Deus Tá bom? Esse cara aqui, eu não estou mostrando o nome dele porque para não denigrir a imagem dele Mas galera se inscreve no meu canal, ao chegar a ser inscritos eu vou postar o primeiro vídeo Já no segundo vídeo eu vou estar sorteando duas máscaras de caveira Aí o outro aqui, alguém se inscreve no meu canal, mensagens expãs Boa tarde galera, estou querendo fazer uma troca de favores, vou me inscrever Toda mensagem que for, se inscreva, inscrever, inscrito, canal, me ajuda, RTB, isso aqui também é inscrito Vamos nos ajudar a ter muitos inscritos, legal Primeiro, se inscreva no meu canal Segundo, dá um like, comenta Terceiro, eu vou me inscrever de volta, valeu, sucesso a todos Isso é spam, o YouTube detecta como spam Pode ver que está aqui, ó, isso é provável spam Se eu ativar isso aqui, como mensagem no meu, como comentário no meu canal O YouTube vai ver que eu estou fazendo trocas de inscritos E ele vai apagar o meu, as minhas inscrições E eu vou perder com isso, então eu tenho que deletar essas mensagens Então cuidado com mensagens assim, porque isso faz com que você perca inscritos E com que o seu próximo também perca inscritos Claro, se ele for burro e ativar, tá bom? Se ele não ativar, não vai perder Então é isso aí, primeira Primeira dica, não provoque spam nos canais Segunda dica, seja persistente, loot, vá atrás, tá bom? Se inscreva no canal, fica inscrito Se você cancelar, você vai perder Porque isso também acata na perda de alguns inscritos, tá bom? A outra dica é, se inscreva no canal Beleza? Ativa as notificações Dá o like para fortalecer o canal do seu próximo E pede para ele também fazer o mesmo, tá bom? Porque isso vai ajudar com que você não perca inscritos, tá bom? Agora vamos para o site Eu vou deixar o link do site para vocês na descrição do vídeo Vai na descrição e se cadastra aí no site, beleza? É, estou esperando o site ligar Vocês vão no seu canal, pessoal Vocês vão clicar no URL do canal E vão copiar este endereço do seu canal, beleza? Deixa eu entrar aqui, eu já estou no site O mesmo site vai estar na descrição aí Já entra, eu vou deixar o link para vocês, tá bom? E estamos dentro do site Você vai se inscrever Eu vou até sair e vou mostrar para vocês Como fazer o cadastro, tá bom? Como vocês vão se cadastrar no nosso site, tá bom? A internet está um pouco lenta Bem, pessoal, aqui Vocês vão clicar em resisto Na hora que vocês entrarem Através do link que eu vou deixar Vocês vão escrever o seu nome, tá bom? Vamos escrever uma senha na segunda parte E post-word É até bom você traduzir para o português Para ficar melhor É nome de usuário Senha Aí repetir Senha Aí nome de usuário Senha Redigite a senha O e-mail Redigite o e-mail Aí você clica nesses aqui, ó Eu concordo com os termos de condições Você clique Eu não sou um robô Beleza? Apareceu esse aqui Você clica em enviar Depois que clicou em enviar Você vai no seu e-mail Procura lá Você procura lá Uma mensagem de ativação E você vai ativar O seu site Aí você já vai poder Usar o site tranquilamente Se por acaso não aparecer Você clica Você deixa em português E lê o que vai mudar Do seu site Tá bom? Você vai lá E ativa O seu site Eles vão mandar um código Para você E você vai lá E coloca o código De site aqui Qualquer dúvida Entra para o grupo Que vai ficar O link na descrição Aí Tira dúvida lá Comigo Beleza? Eu passo a dica Para vocês Vamos entrar aqui Depois de ter feito o cadastro Você vai entrar Lembrando Assiste o vídeo Com paciência Para que você possa entender Como funciona o site Tem essas mensagens aqui Na primeira Você tem Trocas de mídias sociais Na segunda Tem Adicionar E gerenciar páginas Na outra Tem bônus Na quarta Tem perfil Do usuário E na quinta Tem blogs A primeira Pessoal É para você Ganhar Os inscritos Você vai se inscrever No canal Do seu próximo E o seu próximo Vai se inscrever No seu canal Tá bom? Como você vai fazer? Você vai vir aqui Tá bom? Você vai clicar Em subscribe Lembrando que você vai ganhar Trinta pontos Já de cara Tá bom? Você vai clicar Em inscrever E vai fechar Vai esperar alguns segundos E vai ser Contabilizado Os seus pontos Aqui em cima Vai fazer a mesma coisa Tá bom? E vai ganhando Os seus pontos Beleza? Você vai Vai se inscrevendo Em vários Vários sites Em vários canais Aqui Beleza? E qual é a dica Qual é a dica Que eu passo Para vocês Construindo os inscritos Em uma semana Tá bom? Você vai usar o site Durante uma semana Você vai tentar Acumular De mil Até sete mil pontos Você consegue Em um dia Mil pontos Tranquilo Tá bom? Vocês conseguem Toda a facilidade Então tenta De mil A sete mil pontos Em uma semana Você consegue Sete mil pontos Aí no final Da semana Você vai lá E gasta Os seus pontos Com os inscritos Tá bom? Para ganhar os inscritos No site Você vai fazer isso Você vai no seu canal Vai copiar O URL do seu canal Aí você volta Lá no site E clica aqui Adicionar E gerenciar páginas Clica nela Vem em YouTube Subscribe Clica aqui Desce um pouquinho Vem em URL do canal Copia o seu URL Coloca em sete pontos Colocando em sete pontos Vai custar Ganhar os inscritos Mas também vai custar Com que o YouTube Cancele as inscrições E é isso Que a gente tem que fazer Como eu já tenho Um link instalado Eu não vou instalar mais Está aqui o link Aqui em cima É só eu reativar ele E eu volto a ganhar Os inscritos Tá bom? Então Esta foi a dica De hoje Fica ligado aí Não perca os próximos vídeos Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Se vocês não tiver entendido Volta o vídeo Assiste de novo E vamos que vamos Se inscreve aí O link está na descrição Deixa eu olhar Se subiu alguns inscritos Aqui ó É como vocês podem ver Teve uma variação Quando eu Eu vou atualizar E vou mostrar Como realmente Subiu alguns inscritos Eu estava com 24 Tá? Com 4624 E subiu para 4647 Isto aí É a marca Que realmente O site ainda funciona E que realmente Está funcionando Então não perca Esta dica Tá bom? Assiste o vídeo Se você não entendeu Volta o vídeo E assiste Entra para o grupo Do canal Divulga Tome no Zap Que está na descrição Vem fazer parte da família Qualquer dúvida Deixa o comentário aí Entra para o grupo lá E tira as suas dúvidas Lá comigo Este é o canal Divulga Tome no Zap O melhor lugar Para divulgar E até o próximo vídeo Fica com Deus Valeu